Rapaziada, agora vamos entrar na conta do menino ganhou o sorteio Na verdade, antes, vamos girar a roleta pra ver quantos dólares ele vai ganhar no CSGO.net Daqui, obrigado pelo sub, lindão, show de corações Ele pediu MD2, galera, então a gente vai girar duas vezes O segundo prêmio que cair é o que ele vai... Vamos lá, primeiro que ele iria ganhar 100 dólares, ele iria ganhar Mas como ele pediu MD2, é aqui, é o que vier agora 100 dólares, 50 dólares Ok, ok, era pra ele ganhar 100 dólares, ele ganhou 50 dólares Depositar aqui, cuponzinho sal, 50 dólares Bora, clã, 70 dólares dá pra abrir 3 caixinhas sal aqui, como quem não quer nada logo de começo Vamos torcer pra vir pelo menos uma coisa boa pra ele, velho Alguma coisa boa pra ele tem que vir, vai Sorte, sorte Mano, se der merda eu deposito de novo pra você só pelo azar que você teve Se der merda eu deposito de novo pra você, papito Toma Boa sorte, irmão Boa sorte, irmãozinho Toma É, você tá com azar de novo Você tá com azar mesmo, velho Toma um banho de sal grosso Opa, 50% Vamos girar aqui de novo a roleta dele e vamos depositar aqui novamente 50 doll com cuponzalo Saldo, 50 doll E mano, vai ser a win no aprimoramento agora Tem que dar a mão esse aprimoramento É full aprimoramento, mano A gente não pode arriscar muito na caixa agora não A gente precisa pegar alguma coisa de mais de 100 doll Vamos abrir a caixa que tem 50% de bônus Eu acho que é uma caixa, é um 50% de desconto, quer dizer É uma caixa de até 6,50, né Vamos ver aqui alguma caixa Ah, aqui a Isamu é 5 A gente vai pagar 2,50 na Isamu, velho Vamos oferecer pra mim uma coisa boa 3k sem ganho, hein, salão É, vamos aqui, vamos Opa, com certeza vale mais que 2,50 isso aqui, velho 5 doll God 5 doll já garantiu Agora, mano, a gente vai vir aqui, ó A gente tem que recuperar o 100 É 100 ou nada, velho É 100 ou nada Gustavão, você me permite fazer isso, Gustavão? Você tá se sentindo com sorte, Gustavão? Confio, vamos Então primeiro, vai Vai dar de primeira, velho Vai dar de primeira, velho Ó, de primeira não deu Agora é tudo ou nada É qualquer uma delas Olha, tem o Ursus Opa, tem o Ursus O Ursus é muito uma louca É isso, papito Tá lá Graças a Deus O 50 primeiro doll deu merda Mas o segundo deu God É isso aí, ó, irmão, ó Ganhou a faquinha Maravilha Maravilha Aí empurra, chat Empurra, pão 8% foi Não, longe, longe, longe Tá bom pra caralho Aí, ó Agora a Bowezinha pra ele Galera, tá aqui no inventário dele A Bowezinha 700 reais Peraí 700 reais em dólar A gente gastou 100 dólares Lucramos 30 dólares na conta dele Por mais que a gente achou que tinha ficado 100% Mas não ficou não, não ficou não A gente lucrou 30 dólares Parabéns, irmão Tamo junto É nóis Galera, vocês querem um sorteio atrás do outro? Vocês querem mais um sorteio agora? Galera, lembrando que tem dois sorteios no exclamação sorteio Vocês estão participando desse sorteio aqui também? Quem tá participando desse sorteio aqui também? Digitão, só pra eu saber, tem gente aí que eu acho que não caiu na real Que tem esse sorteio aqui e funciona Quem já tá participando desse sorteio, digita um Quem não tá, digita dois E esse sorteio só falta cinco dias E só tem uma ação Colocar o trade Na verdade duas, né? Colocar o trade link não conta nem como uma ação, né? Pelo amor de Deus 3, 2, 1 MD1 O que vier, veio um 200 doll É isso, é isso Pra cima, papito Pra cima, pra cima Escolha sábia Escolha sábia Falcon, obrigado pelo sub, lindão Vamos ver se fosse MD2 Se fosse MD2, vai MD2 50 E MD3 Seria 30 Ele escolheu a MD1 Maravilha Show de bola Parabéns, irmão Deixa eu entrar aqui na sua conta agora Ganhar esse sorteio é na Twitch Twitch.tv Barra Saulo Vem que vem que vem É live todo dia Sorteio todo dia E lojinha infinita, irmão A melhor lojinha do universo Qual que é a melhor lojinha do universo aí? É do Saulinho De grátis Vamos depositar aqui Com o cupom Saulo É claro Sem doll Aí depois a gente vem E deposita mais sem doll Ou seja, 200 doll O cupom Saulo vai pra 200 Usando o cupom Saulo vai pra 280, velho Mano, isso deu muito bem Vamos lá, clã Vamos pegar aqui de novo o daily bônus dele E vamos depositar novamente com o cupom Saulo Mas sem doll Bora Manos Vocês acham que a gente deve ir direto No aprimoramento Ou a gente deve abrir caixa? Na verdade quem tem que falar isso pra gente É o menino que ganhou aí, né? Você quer o que, papito? Você quer o que? Robert Spira Obrigado pelo sublindão e chuva de corações Nesse chat maravilhoso Fala pra mim aí no sussurro, irmão Você que ganhou aí o sorteio Na tua caixa mesmo Então é pra gente abrir full caixa saulinha Aí, clã Depositado mais sem doll Manos, vamos abrir uma dessa aqui Só uma Só uma pra gente ver como é que tá essa caixa A gente não sabe como é que é essa caixa A gente não abriu nenhuma hoje É a nova caixa semanal É, nem quer ver 3 doll Deixa quieta essa caixa aí E vamos full caixa saulo, velho Pra ver qual que vai ser a da fita Desde uma vez Já foi Doideira, papito É doideira, é doideira Vamos lá, vamos rezar pra na bomba aí Vai, 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 vai Nossa, a meta é pelo menos conseguir os 200 doll de volta Opa Headline, Aquamarine, Neonor 150 Foi god Foi god Então, mano A gente precisa 150 A gente precisa de mais 50 doll Então ainda tem 80 A gente precisa de mais 50 Pra dar perfect E a gente tem Mano, mais 4 caixa saulo Eu confio, eu confio, eu confio Vai, galera F de fé no chat Vai, F de fé F de fé Bora Ai, não deu tão bom assim não Acho que não dá 50 doll Tem nunca 30 Tá, ó Então no total Temos 178 A gente depositou 200 A gente precisa de mais 22 Mano, então vamos jogar esses 11 doll Pra alguma skin de 23 doll 23 doll Nossa, é F11 doll Calma, calma O Heitor mandou aí Ab 10 caixa win out Eita Porra, 10 caixa a gente precisa de 30 doll Você vai arriscar, man Pera aí, vamos ver dessa daqui Essa daqui Vamos guardar tudo que é mais de 10 doll Tudo que é mais de 10 doll A gente guarda Ó, 13 doll 30 doll 4 doll 13, 30 30, 12, 30 Show 54 doll a gente tem aqui Meu Deus Corajoso demais Tem gente que nasceu com a coragem Ih Muito bom não Vamos fazer um contrato com as 10 safari mesh A gente fez na minha conta o contrato com as 10 alp lightness strike, né Vamos fazer com as 10 safari mesh também Opa Deu bom A gente pega essa daqui de 2 doll, velho Joga pra uma de 30 Vai dar bom Fica vendo Aí é foda, né 21 doll Tá ótimo, saulão Mano, vamos pegar, né Melhor a gente não brincar mais Isso daqui a gente não mexe mais, Heitorzão Isso daqui, ó 120 A gente perdeu um pouco Perdeu 75 doll Mas isso aqui a gente garante pra você Tá ligado? Porque você ganhou um sorteio, né Pra você, porra Tá bom pra caralho Não é tipo Ah, tá bom Tá bom pra caralho Ó, essa daqui Ó, vamos pegar esse agente aqui É maravilhoso, irmão Esse agente aqui é top pra você Já pegamos Alp, AK, agente Se a gente conseguisse pegar uma M4 Aí já tava safe Aí é M4 Maravilha Ah, Buzzkill top Aí, maravilha, mano Você ganhou uma Alp top Um agente Uma AK Ainda tem essa Scout aqui, velho Que vamos jogar pro Bololô Pra pegar uma faca foda pra tu, irmão Confio Então vamos Vai Ah, vai Não Tá bom Tá bom, Heitorzão Ai, cara Pera aí Deixa eu ver aqui o aprimoramento 209 A gente consegue abrir uma dessa Pá Ainda tem dois A gente abre uma X-Dog Vem aqui no contrato Pá, pá, pá Pum Um Doll Um Doll Um Doll virou um Doll Ai, trolou Trolou, trolou, trolou Mano, tá bom pra caralho, irmão Tá bom pra caralho Infelizmente não deu O God do God do God Que seria sair com uma faquinha também, né? Ah, chegou todas as skins já Chegou todas as skins já Vamos ver com quanto que a gente saiu Ai, mano A gente arriscou A gente arriscou A gente tinha que arriscar, velho Vamos ver o inventário dele aqui Show M4 200 reais Vamos lá Imperatriz 206 662 reais Saímos com 120 dólares Porque a gente vendeu a Scout lá também, né? A gente arriscou na faquinha, velho A gente arriscou na faquinha E na caixa Alpe A gente tentou duas coisas arriscadas E deu merda nas duas Mas, de qualquer forma Ele ganhou aí o sorteio Lembrando, rapaziada Que o cupom salvo ajuda muito no Profit Por quê? Porque ele dá 40% de bônus E aí, tipo Se você deposita 100 dólares Entra 140 Você tem 40 dólares aí Pra queimar a gordurinha, né? Infelizmente A segunda conta A gente teve um prejú Se você for pensar assim Na primeira conta Que a gente depositou No primeiro inscrito Deu God Fechou? Lembre-se sempre, então De usar o cupomzinho salvo Pra ganhar 40% de bônus Ei! É isso que eu avalho